Num pico distante, com um olhar bem longe Pensando em longe, sempre pense grande Grande é o meu destino, calmo como um monge Falcão peregrino, num pico distante Rimas de um mago moderno, tô me sentindo rutini Uma treta ao mal e no rap, seja bem-vindo ao meu crime Sentindo cheiros do futuro, eu sigo fedendo a medalha Os irmãos se enchendo de orgulho, engordando suas contas bancárias Lanejando o viveu impossível, porque aqui a concorrência é mais fraca Um porto tem que tá preparado, porque senão a embarcação não ataca É que a espação me cerca, e quanto mais eu ouço não, mas me atento a meta Um pouco além dessa lição de que sou imétrica e autoestima Pra viver sempre de mente aberta Num pico distante, com um olhar bem longe Pensando em longe, sempre pense grande Grande é o meu destino, calmo como um monge Falcão peregrino, num pico distante Num pico distante, com um olhar bem longe Pensando em longe, sempre pense grande Grande é o meu destino, calmo como um monge Falcão peregrino, num pico distante Observando lá embaixo como um falcão Só esperando a hora certa de descer pra casa Obstinado não permite o distração Quer bem-feita alguma coisa, irmão, vai lá e passa Cê vai na praça, não dá carro, novo passe Se quiser entrar pra história, tem que ser na raça O trapaceiro não ensina, só trapaça Cê sabe muito bem a hora que se vai gastar Senta e pega a visão Falso não passarão Por mais que achem que eles me enganam Eles não passarão A face de mim é se cala, esse que toda inveja se cale Eu quero férias de verão Só pegar um avião, tô voltando pra cá Num pico distante, com olhar bem longe Pensando em longe, sempre pense grande Grande é o meu destino, calmo como um monge Falcão peregrino, num pico distante Num pico distante, com olhar bem longe Pensando em longe, sempre pense grande Grande é o meu destino, calmo como um monge Falcão peregrino, num pico distante